Com a chegada da nova atualização de Power Word, finalmente recebemos a segunda geração de Paus. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar todos que chegaram, suas habilidades e, claro, com base no que eu sei, vou separar os 5 melhores da atualização. Então, pra facilitar, eu vou separar em 4 tópicos. Os melhores pra base, os Paus com as melhores habilidades da atualização, quais são os melhores pra combate e, por fim, os 5 que são, pra mim, os melhores da update. Pra começar, eu vou falar sobre 6 caras que daqui pra frente vão ser essenciais na maioria das bases de Power Word. O primeiro deles é o Schumer, esse cara que pode ser encontrado no Pantanal, tem nível 2 pra plantio, corte de madeira e coleta, além de nível 1 pra trabalho manual. Mas o que faz dele essencial pra sua base é que sua habilidade especial torna mais difícil diminuir a sanidade dos Paus trabalhando na sua base. O segundo é o Schumer versão Noct, que é encontrado no mesmo Pantanal, porém só durante a noite. Suas habilidades são exatamente iguais às do seu irmão, então é uma outra ótima opção. Já o terceiro da nossa lista é a Lulu. Essa que pode ser encontrada pelos arredores da Ilha das Cerejeiras tem como principal ponto positivo sua habilidade especial também, já que com ela na sua base as plantações crescem mais rápido. Além disso, seu nível 2 pra plantio, trabalho manual e manipulação fazem dela uma ótima opção pra sua base. E o quarto, na verdade, é uma trinque especial. Bush Noct, Catrys Ignace e Vixen Noct. Os três têm a mesma tipagem, Fogo e Escuridão. E diferentemente dos três anteriores, o forte desse trio não tá nas habilidades especiais, mas sim nas habilidades de trabalho mesmo. O Bush Noct é um faz-tudo. Nível 1 pra manipulação e coleta, 2 pra transporte e acender fogo e sua especialidade é o corte de madeira no nível 3. Já Vixen Noct tem como sua especialidade a manipulação, mas assim como o Bush tem nível 2 pra acender fogo e transporte. E pra fechar nossa primeira lista, Catrys Ignace. Essa que tem nível 2 pra quatro habilidades diferentes é simplesmente primordial pra qualquer base até o meio do jogo. Vixen e Bush na versão Noct são encontrados na Ilha das Cerejeiras durante a noite. Já Catrys Ignace aparece pelas dungeons também na Ilha das Cerejeiras. Beleza, agora que eu já te falei sobre esses seis caras, vamos partir pros paus com as melhores habilidades especiais da atualização. Pra isso eu decidi rankear do pior pro melhor na minha humilde opinião. Em sétimo lugar temos o Kikichi. Esse carinha não tem muita utilidade. Sua única habilidade de trabalho é Mineração 1, seus status de combate são baixos, mas a sua habilidade especial até que não é de se jogar fora. Já que quando ele estiver com você vai te dar uma força pra transportar peso, tornando o petróleo mais leve. Você vai encontrar ele nessas regiões do mapa. Já em sexto lugar vem o Mimog. Eu sinceramente achei genial a forma com que ele foi adicionado ao jogo. Já que pra capturar esse cara é literalmente uma luta. Além disso, por mais que ele pode aparecer em praticamente todos os cantos do mapa, é bem raro de se encontrar e você vai ter que prestar bastante atenção. Já que ele fica parado igualzinho os baús espalhados pelo mapa. Sobre sua habilidade especial, quando ele estiver com você os baús espalhados pela ilha podem ser abertos sem uso de chave. E agora você com certeza tá achando que eu sou maluco. Como que eu deixei uma habilidade tão boa como essa em sétimo lugar? Deixa eu te explicar. O problema é que a raridade dos baús que podem ser abertos são de acordo com o nível da habilidade do Mimog. Ou seja, pra conseguir abrir os baús de ouro, que são os mais raros, você vai ter que subir a habilidade do Mimog no condensador. Precisando reunir diversos Mimogs. Além disso, com a chegada do sistema de lockpick, essa habilidade que com certeza estaria ali no top 5 perdeu algumas posições no meu ranking. Abrindo o top 5 temos o Prickster. Sua habilidade permite que você encontre a saída das dungeons e por mais que isso pareça uma coisa simples, eu particularmente sempre acabo me perdendo nelas. Um destaque especial pra sua habilidade Corte de Madeira nível 3 e eu preciso falar que é uma ótima opção de combate. Poderia facilmente entrar na nossa próxima lista do vídeo. Ah, ele pode ser encontrado no deserto que fica na parte de cima da Ilha das Cerejeiras. E em quarto lugar, Dazemu ou Dazemo. Um cara que com certeza você já viu, já que foi um dos paus usados no anúncio da atualização. Pra combate até que tem um bom dano, mas é tipo uma folha. Qualquer ataque que ele leva tira metade da vida. Já sua habilidade especial é sem dúvidas uma das melhores até o meio do jogo. Já que permite que você atravesse as areias do mapa numa velocidade muito alta. Eu fico imaginando esse cara com as habilidades passivas certas. Vai parecer um flash pelo mapa. Eu até pensei em colocar essa habilidade no top 3. Mas quando você chega na fase final do jogo, nada consegue bater a velocidade do Jet Dragon. Não tem jeito. A medalha de bronze fica com o Yakumo. Esse cachorro tem uma habilidade que sem brincadeira nenhuma poderia tranquilamente estar no top 1. Já que funciona da seguinte forma. Você captura diversos Yakumos, já que são extremamente comuns na Ilha das Cerejeiras. Com isso você vai conseguir as mais diversas habilidades passivas. E é aí que entra a habilidade especial. Tando com o Yakumo no seu time, as chances de encontrar um pau de qualquer espécie com as mesmas habilidades passivas do que o seu Yakumo são aumentadas. Ou seja, você pode cruzar os Yakumos pra obter as melhores habilidades passivas. E na sequência ir até a montanha de Obsidiana pra capturar um Jet Dragon. Assim, as chances do Jet Dragon vir com as habilidades corretas aumentam muito. Isso vai facilitar demais o processo de criar paus com as melhores habilidades. E eu só não coloquei no top 1 porque, sinceramente, tem muita gente que não tá nem aí com a habilidade perfeita. E o vice-campeão é o Croagiro. Já que sendo tão estiloso quanto o Penking, suas habilidades Trabalho Manual, Rega, Coleta e Transporte, todas no nível 1, transformam ele em uma opção perfeita pra sua base no início do jogo. Ele também é uma ótima opção de combate até o meio do game e tem uma habilidade que, pelo menos pra mim, merece estar em segundo lugar. Ele serve como uma espécie de cama elástica, te joga alto pra caramba e, usando um planador, você consegue atravessar o mapa de forma bem rápida. Além disso, a habilidade carrega quase que instantaneamente, permitindo que você fique spamando ela. E a melhor parte é que ele pode ser encontrado em muitos lugares do mapa. Assim, você pode ter esse cara logo no começo. E, pelo menos pra mim, o cara com a melhor habilidade especial do jogo é o Doge. Tudo que ele faz é, basicamente, te teleportar pra sua base. E, por mais que pareça simples, é uma coisa que poupa o seu tempo e facilita demais se mover pelo mapa. E ele tá em primeiro lugar não só pela habilidade especial, é também um dos melhores paus pra base da atualização. Dá uma olhada nisso aqui. Trabalho manual nível 3, corte de madeira, coleta e transporte no nível 2 e, ainda, manipulação no nível 1. Além disso, pra combate, ele é o melhor pau não lendário do tipo normal do jogo inteiro. É bom falar, mais uma vez, que todo esse ranking foi montado com base na minha humilde e sincera opinião. O fato é que as habilidades são essas aí e funcionam dessa forma. Fica à vontade pra montar o seu ranking aí nos comentários pra gente conversar sobre essas habilidades. E sobre a lista dos melhores paus pra combate, eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de montar um ranking, eu vou simplesmente mostrar os que eu acho que chegaram como uma boa opção pra combate. Não vou me prender tanto em números, já que depende muito do potencial e das habilidades, beleza? O primeiro da nossa lista é o Gorirate Terra, uma versão aprimorada do Gorirate que recebeu uma nova tipagem e, com isso, novos ataques. Acredito que até o meio do jogo esse cara pode ser extremamente útil, já que a sua habilidade especial aumenta bastante o ataque dele. Ele pode ser encontrado na praia que fica na parte de baixo da Ilha das Cerejeiras. O próximo da lista é o Sutsir. Esse fantasma de fogo chegou com ótimos ataques e, por mais que ele tenha a mesma tipagem do Trio Vixen, Bush e Catrice lá da primeira lista, o grande diferencial tá no seu poder de ataque. Esse cara pode ser encontrado somente no cemitério que fica na Ilha das Cerejeiras durante a noite. E o terceiro da lista é o meu xodó Shillet Ignis. Por mais que desde a versão mais básica não seja um cara com grandes pontos de ataque, essa versão Ignis traz algumas coisas que me fizeram colocar ele aqui. O Shillet é um dragão e seu ponto fraco é o gelo, mas nessa tipagem os ataques de fogo podem ser perfeitos pra enfrentar paus do tipo gelo também. Além disso, montando nele, seus disparos recebem o elemento fogo. E pra encontrar esse cara é só andar um pouquinho pela Ilha das Cerejeiras que vai aparecer de monte. Já o próximo da lista é o Quivern Botan. Esse que, pra mim, é um dos paus mais subestimados do jogo na sua versão básica, precisa ser citado aqui como uma ótima opção. Além de uma baita defesa e um ataque brutal, pelo menos pra mim, esse cara aqui chega pra ganhar o título de melhor pau do tipo grama, sendo melhor até do que o gigante Warsect. E assim como Shillet Ignis, só de pisar na nova Ilha das Cerejeiras, você já vai encontrar vários desse cara. O penúltimo da nossa lista é mais um que é bem subestimado na sua versão básica, Hellsephirlux. Esse cara tem um ataque simplesmente brutal, além de ser um tanque de guerra. Eu, sinceramente, acho que ele tem grande chance de ser melhor que o Warsect, mas ainda preciso fazer alguns testes. Ele me surpreendeu demais e pode ser, sim, o melhor pau do tipo elétrico do jogo todo. O último da lista é o Xenovander. Esse que faz parte do trio espacial, só pode ser encontrado com o evento do Meteoro, que eu expliquei direitinho no vídeo da atualização. Tô deixando aí no card. Esse que tem somente o tipo escuridão, tem um ataque gigante e uma defesa de irresponsa. Pode ter certeza que vai ter muita gente usando esse cara nas arenas do Palwoord. Dos 24 novos paus que foram adicionados nessa atualização, eu acabei de te mostrar 19. Os próximos 5 são, pra mim, os melhores paus que chegaram nessa update. Então, vamos lá. Abrindo meu top 5, Blasamute Ryu. Esse que é uma versão brutal da Fera do Purgatório, tem um ataque esmagador e, pelo menos, pra mim, é o novo melhor pau do tipo fogo. Vale dar aquela lembrada que esse cara aqui tem nível 4 de mineração. O único problema é que, pra conseguir ele, você vai precisar enfrentar o Blasamute Ryu Boss. E, pra isso, é necessária a tabuleta específica dele. Eu também expliquei isso direitinho no vídeo da atualização, que tá aí no card. Em quarto lugar, vem a Selene, que, pra mim, tem de longe o design mais bonito do jogo. Sua tipagem normal e escuridão transformam ela em uma versão única no jogo todo. Além disso, seus ataques únicos, somados com sua habilidade especial, são simplesmente brutais. A Selene é mais uma do trio espacial e só pode ser encontrada com o evento do meteoro acontecendo na Ilha das Cerejeiras. Abrindo o top 3, Kinoclan. Esse guerreiro gigante é um tanque de guerra ambulante. Além de ter um ataque e assinatura que é estiloso pra caramba, esse cara tem nível 4 de transporte, sendo ótimo tanto pra sua base quanto pra combate. O único problema é que, pra conseguir esse cara, você vai precisar enfrentar a versão alpha dele, que fica localizado nessa região do mapa. O vice-campeão é o Menastin Terra. Esse que, pra mim, é com muitas sobras o pau mais subestimado do Power World na sua versão normal. Recebeu uma versão aprimorada que é assustadora. Esse cara é a verdadeira definição de tanque de guerra, além de ter um ataque brutal. Eu juro que, se um dia eu fizer um vídeo mostrando os paus mais subestimados do jogo, esse cara vai estar no top 1. E o grande campeão não poderia ser outro. O dragão alienígena Xenogard é, de longe, o melhor pau dessa atualização. Esse que também faz parte do trio espacial. Cai junto com o meteoro durante a noite pelo mapa e consegue ser perfeito em tudo. Um design sensacional, um poder de ataque brutal, uma defesa gigantesca, ataques exclusivos incluindo um ataque de gelo esmagador e ainda com nível 3 de mineração. Não tem como montar um time de Power World e deixar esse cara de fora. Pronto, esses daqui são todos os novos paus que chegaram na maior atualização da história do Power World. Eu espero mesmo ter conseguido mostrar tudo de forma dinâmica e que não tenha sido maçante. Eu também espero de verdade que tenham gostado. E se você quer mais vídeos de Power World aqui no canal, deixa aí nos comentários possíveis temas para os próximos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho